Então pessoal, olha só, eu já coloquei a primeira camada, né? A parte vermelha aqui da boca, tá vendo? Olha que legal. E olha que legal isso aqui também, ó. Ele pode tanto ir pra frente quanto pra trás. Então a boca pode ficar assim, pra cima. Tá vendo? Olha a abertura, como é que tá bem legal. Agora eu vou botar aqui, tá vendo aqui, ó? Eu já fiz uma nova, porque essa aqui ficou... Já tive que jogar fora, essa aqui também tive que jogar fora. Ó, aqui já era também. Eu tive que fazer uma outra, tá vendo? Que é a goelinha e a linguinha. Aí eu vou botar aqui. Botar cola, botar aqui. Aí vai tá praticamente pronto. O que eu vou fazer depois? Vou passar cola nela toda aqui, em volta, né? E colocar dentro da cabeça e fechar. Pra ver como é que vai ficar de novo, né? É isso aí! E aí E aí E aí E aí Obrigado.